Muito bem, vamos falar aqui do pessoal da Motoka, que ontem, na verdade, fez uma manifestação que rendeu um vídeo espetacular. Greb, você tá na linha? Salve, salve, boa noite. Tô na linha. Muito bem. E ficou o microfone ligado, hein? Olha só. Que beleza, olha só que evolução, rapaz. Trabalhadores de aplicativo protestaram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro contra a regulamentação de profissão encampada pelo governo Lula. Eles reclamam do projeto de lei apresentado pelo Palácio do Planalto para tratar do trabalho intermediado por plataformas como o Uber. Ontem, motociclistas que trabalham com entregas em Minas Gerais se manifestaram em Belo Horizonte contra a perspectiva de regular o serviço mediado pelo iFood que o governo Lula prometeu pressionar. Os protestos confirmam o que as plataformas argumentam e que o antagonista já vem mostrando há meses que o governo não entende o ofício desses trabalhadores, pois, quer dizer, finge não entender e está tentando encaixá-los em modelos antigos que servem à ideologia, que serve, obviamente, à perpetuação no poder, a mecanismos, como eu vou explicar aí no vídeo de 20 dias antes dessa manifestação. Então, vamos colocar aí o compilado que eu fiz para lembrar como o Papo Antagonista analisa as questões na raiz e quando as pessoas verem o que está acontecendo na realidade. Vamos ver quem é que está mais antenado com o que pensa o pessoal da motoca, se somos nós ou é o governo Lula. Pode soltar. Essa agenda petista que, eventualmente, vai resultar na criação de mais sindicatos e aí os petistas vão e instrumentalizam os sindicatos, depois recolhem a contribuição sindical, o imposto sindical e aí conseguem passar a sacolinha e depois os sindicatos atuam na campanha eleitoral. Quer dizer, é toda a criação do mecanismo petista de tomada e permanência do poder por meio de um discurso de suposta defesa dos trabalhadores, quando vários desses trabalhadores gostam de ter relações mais flexíveis que permitem, às vezes, até que tenham mais empregos, que tenham um horário diferente do que teriam se tivessem a carteira assinada. Então, é preciso dar as discussões, as suas dimensões mais detalhadas, com todas as suas nuances, como nós fazemos aqui. Eles ainda estão nesse mundo binário de opressores e oprimidos, que já era falseado décadas atrás e, hoje em dia, com as inovações tecnológicas que permitem novos modelos de negócios, fica ainda mais defasado, fica ainda mais ridículo. João Sabino, diretor de políticas públicas do iFood, afirmou que tributar os trabalhadores do aplicativo nos moldes da CLT não faz sentido. Quer dizer, se referindo exatamente àquilo que a gente apontou na análise de ontem no programa. Vamos acompanhar. Ora, se você trabalha para três, quatro, cinco plataformas ao mesmo tempo, com regimes de dedicação diferentes e possui outras fontes de renda fora dos aplicativos, obviamente você não pode estar dentro de um regime seletista de oito horas, um CNPJ fixo te contratando. Então, quando essa questão foi vencida e está aí nesse primeiro acordo celebrado como outra categoria, passou-se para uma discussão sobre quais são as regras previdenciárias aplicáveis. E o Ministério do Trabalho insiste, não conseguindo emplacar essa questão da CLT, insiste agora no modelo previdenciário muito similar ao da CLT, o que obviamente não agrada nem empregadores, nem os aplicativos de entrega. Esse é o grande ponto de não acordo. Nós continuamos abertos à discussão e debate de outros modelos, mas, de fato, tributar o trabalhador nos moldes da CLT não faz sentido nenhum. É o seguinte, você tem vários motoristas que têm outros trabalhos. Quer dizer, essa flexibilidade permite que eles vão somando salários, como autônomos, como motoristas de aplicativo para empresas diferentes, como pessoas que têm outros empregos, outros bicos, o que seja. Então, para eles, não é interessante um regime como o da CLT, em que você tem uma necessidade ali de exclusividade, de ser fixo, de toda uma burocracia, pela qual eles, motoristas, que na narrativa petista entram como os explorados, os oprimidos, etc., eles estão encontrando nas ferramentas tecnológicas, nos novos modelos de negócio, oportunidade para ascender em socialmente, para administrar a sua capacidade profissional de uma outra maneira. E é exatamente isso que o representante do iFood disse nessa entrevista ao meio-dia em Brasília. Olha, isso não interessa a muitos motoristas. E o governo Lula, parado na Idade da Pedra, ele tenta simplificar as questões para dividir em dois polos, posar de defensor dos mais fracos e conseguir vantagens para si próprio, para depois dizer que gerou tantos empregos ou para conseguir aumentar a arrecadação, para fazer caixa, sempre por meio desse tipo de discurso fraiçoeiro. O que é o governo Lula, parado na Idade da Pedra, ele tenta simplificar as questões para o governo Lula, parado na Idade da Pedra, ele tenta simplificar as questões para si próprio, muito bem, estamos de volta aqui na terça-feira, 26 de março de 2024, não vou falar mais nada porque já tinha falado, assim como o Carlos Greb também tinha falado, tinha feito essas considerações, e agora a gente vê, Greb, os próprios motoristas falando, se o governo, que é o governo Lula, taxar, os motocas vão parar, Greb. Sensacional esse grito, não? Sensacional. E eles sabem com clareza o que está acontecendo, né, Felipe? Eles têm clareza. Lendo as reportagens, as entrevistas que fizeram com os motoqueiros e tal, você percebe a questão da sindicalização, que eles não querem, eles sabem que sindicato, mais cedo ou mais tarde, acaba virando uma coisa que trabalha só em função própria, sindicato, existe para garantir a sobrevivência do próprio sindicato. Eles sabem que a regulamentação pode e deve afetar a flexibilidade do trabalho por aplicativo, que é a maior vantagem que ele traz, né, e eles não gostam dessa pretensão arrogante do governo de falar em nome deles, de tratá-los com paternalismo, né, de tutelar uma classe. Não, deixa comigo que dessas crianças eu cuido. Eles têm clareza absoluta sobre tudo que está envolvido nisso. É muito interessante ver esse grupo, que, sei lá, 20 anos atrás, estaria absolutamente colado ao petismo, se desvinculando dessa manipulação que aconteceu por anos, né, e estão aí, dizendo o que querem. O que eles querem não coincide com o modelo que o governo quer impor para eles. Perfeito. É isso. Está tudo devidamente explicado, com um exemplo aí dos... do pessoal da Motoc, né, vamos chamar como eles mesmo se chamam, e a gente vê pessoas simples, pessoas humildes, vários pretos que o PT diz defender, e eles estão lá, defendendo um modelo de negócio que é mais atual, é mais moderno, e que eles conseguem administrar da melhor maneira para as suas respectivas vidas. Eles não querem que o governo os atrapalhe nisso. Então, a discussão tem que ser feita nos termos corretos, e é isso que eles estão mostrando.